O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, Assim também vós não podereis dar fruto se não permanecer de si em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, Esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer de si em mim e minhas palavras permanecer em vós, Pedir o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O santo que a liturgia hoje nos apresenta é Santo Atanasio, Um grande teólogo da igreja dos primeiros séculos. Logo depois que o imperador Constantino deu liberdade à religião cristã No próprio império, o grande império de Roma, Aí a igreja foi se organizando com a estrutura atual que nós temos. E um dos grandes defensores da fé cristã católica foi Santo Atanasio. Discípulo do grande eremita Santo Antônio, início da vida eremítica radical. E o discípulo de Santo Antônio aprendeu esta espiritualidade severa, firme. E Atanasio defendeu a igreja contra uma heresia que nasceu muito cedo Por um padre chamado Ario, ou Ario, depende da pronúncia. Daí veio a grande heresia do arianismo, o qual proclamava que Jesus não era Deus. A Santíssima Trindade não existe. Existe só Deus, o único Deus. E este Deus único, única pessoa, não são três pessoas, escolheu um homem de nome de Jesus E o adotou como filho, mas não era filho dele. O mesmo Espírito Santo não era Deus. É um poder de Deus, que este Deus único escolheu, junto com Jesus, a formar uma trindade. Mas existe um Deus só, é uma pessoa só. Contra a doutrina da igreja oficial, que o nosso Deus tem três pessoas, uma natureza só. E daí, o grande concílio de Nicea, que proclamava a divindade de Jesus, Filho Eterno do Pai, junto com o Espírito Santo, Deus é também terceira pessoa, que forma um Deus só. É o grande paladino, diríamos, desta doutrina. Estamos lembrando este fato histórico, em poucas palavras, esta manhã, porque é a festa de Santo Atanásio hoje, para valorizar esta caminhada que a igreja faz, é que se regulariza e, no mesmo tempo, se fortalece na sua doutrina, através dos concílios, como o concílio de Nicea, como os outros concílios que vieram depois, para estabelecer o fundamento da nossa fé cristã, que ainda não tenha sido codificado. E os concílios codificam as verdades da nossa religião. E os concílios têm tantos. Até o último, o concílio Vaticano II, que são assembleias gerais de bispos, que são os sucessores de apóstolos, junto com o Papa, sucessor de São Pedro, os quais, assistido pelo Espírito Santo, como Jesus prometeu e confirmou, eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai lhes revelar todas as verdades, e os confirmará na verdade. Eles, então, o Papa com os bispos, são infalíveis nas decisões que eles concluíram, como aconteceu em todos os concílios. Esta doutrina do concílio e dos concílios, que afirmam verdades que fazem parte do nosso credo, começou com o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, de que fala a primeira leitura da missa de hoje. Quando acontecem algumas dúvidas ou algumas irregularidades no andamento doutrinário da igreja, quem deve dizer a última palavra são os que têm poder que receberam de Jesus, que são os apóstolos. E os apóstolos de hoje são os bispos. Reunidos todos juntos, eles discutem, aprofundam, refletem, rezam e decidem. O que está decidido pelo concílio é verdade dogmática, isto é, uma verdade infalível, que vale para sempre, até o fim do mundo. E o primeiro concílio foi o concílio em Jerusalém, que nasceu pelo fato que os primeiros cristãos vinham do judaísmo, dos judeus. E os judeus, sobretudo fariseus, convertidos a cristãos, não queriam deixar aquilo que era a prática judaica. Queriam continuar sendo judeus e também cristãos. E queria obrigar também os cristãos não judeus que vinham do paganismo para eles primeiro se tornarem judeus, portanto, a circuncisão, obedecer a todas as leis de Moisés para serem perfeitos cristãos. Criarmos uma confusão. Paulo, que foi chamado por Jesus e convertido e enviado como apóstolo para pregar o evangelho de Jesus aos pagãos, achava que não precisava de jeito nenhum obrigar os pagãos a se tornar judeus para serem cristãos. Perante esta, diria, guerra interna e ideológica nas primeiras comunidades cristãs, aí Paulo, Bernabé, foram para Jerusalém para se consultar com os apóstolos e os apóstolos convocaram aquela reunião em Jerusalém que é chamada como primeiro concílio da história. Aí discutiram, tudo bem, e chegaram à conclusão que Paulo e Bernabé, o que estão fazendo está ótimo, não se deve obrigar os cristãos que vêm do paganismo a se tornar judeus para ser cristão. Por quê? Não são as leis de Moisés ou qualquer outra lei por quanto nobre que salva os homens, mas é só a fé em Jesus Cristo, é Jesus que nos salva, não são as práticas, os ritos, as leis, as disposições legais da igreja ou de uma comunidade que salva os homens. É só Jesus e a fé nele. Esta foi uma grande afirmação que liberou a igreja desta dificuldade antiga, legalista, e nós agradecemos a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, vale a pena alguma pincelada histórica nesse sentido para nós acompanharmos conhecendo a história da igreja, o andamento da igreja que ao longo do século até o fim do mundo sempre vai encontrar alguma dificuldade porque as culturas humanas criam algumas barreiras, exigem alguma interpretação para esclarecer melhor a nossa fé e o Espírito Santo que assiste à igreja não tem medo das dificuldades que ao longo dos tempos as culturas criam e criam também dificuldades. O Espírito Santo é a verdade assiste à igreja que se torna infalível nem as portas do inferno vão prevalecer contra a igreja garantiu Jesus. Dito isto nós agora podemos entender com esta premissa que fiz de propósito a beleza do Evangelho de hoje sempre de São João este Santíssimo Evangelista que nos deixou uma herança belíssima no Evangelho dele no Apocalipse nas três cartas dele sobretudo naqueles três capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 que ele escreveu que relata tudo o que Jesus disse e fez naquelas últimas horas da sua vida terrena. Estamos no capítulo 15 e Jesus como sempre costumava fazer usa as imagens da vida normal para explicar os dogmas as verdades que ele queria apresentar que são superiores à nossa inteligência porque são verdades misteriosas mas fecundíssimas e usa a imagem da agricultura de uma planta como a videira que tem a raiz que tem o tronco que tem os ramos e tem os frutos e Jesus afirma que eu sou a verdadeira videira eu sou o tronco a ceifa a vida desta planta vem do tronco e os galhos podem produzir frutos na medida em que estão enxercados dentro do tronco fazem vida única e assimilam sugam a vida do tronco que passa a todos os galhos qualquer coisa boa que nós fizermos caríssimos irmãos e irmãs nem que se fosse o mínimo pensamento bom aprovado por Deus tudo isto vem de Jesus não é nosso mérito nós criaturas humanas pecadoras que viemos do nada nós não temos capacidade natural de produzir algo que vale como vida eterna só Deus pode fazer isto só Jesus portanto nos comunica tudo que é belo que é bom que é santo ninguém ninguém pode se envaidecer de ter tido bons pensamentos boas palavras boas ações milagres tudo aquilo que faz parte no sentido de bondade da nossa vida cristã tudo é obra de Jesus através do espírito dele Jesus que nos comunica a sua vida como o tronco comunica a vida aos galhos e os galhos podem então produzir frutos é uma imagem agrícola como Jesus usou a imagem do pastoreio quando se definiu eu sou bom pastor é uma maneira de agir de Jesus através das parábolas para nós entendermos melhor com exemplos com historinhas podemos até dizer para entender as grandes profundas verdades eternas que Jesus nos revelou como esta aqui concluindo então estas estas colocações nós temos de agradecer a bondade de Jesus que se tornou um de nós para assimilar a vida de cada um de nós e nos enxertar nele fazendo o corpo que chamamos místico misterioso de Jesus ele como cabeça nós como membros mas a vida vem dele ele comunica a cada cristão a própria vida cristã dando a nós que somos mortais pecadores fragilíssimos limitados humanos criaturas dando a nós capacidade que não temos para produzir vida eterna e esta vida eterna as obras boas dos cristãos são obra que Jesus comunica a cada um de nós daí a conclusão a que Jesus chega que nós temos de aceitar agradecer e vivenciar permanecer sem mim para produzir muitos frutos o segredo é permanecer em Jesus quem permanece em Jesus produz frutos de vida eterna e quem morrer permanecendo em Jesus automaticamente ele passa a conviver com Jesus glorioso mas quem por uma escolha terrível diria que a pessoa na sua liberdade faz de não querer permanecer em Jesus que ele viver fora de Jesus sem Jesus ou contra Jesus e pior ainda este quando morrer vai morrer com a morte dele que se transforma em morte eterna vale a pena então qualquer sacrifício exigir de ficar em Jesus permanecer nele caminhar com ele pedindo a grande graça de morrer quando Deus nos chamar permanecendo em Jesus e ele mesmo portanto vai nos acompanhar para entrar com ele festivamente na vida eterna porque já estamos com Jesus e com Jesus vão ficar sempre que Deus dê a nós caríssimos irmãos e irmãs esta grande graça de permanecer em Jesus vivendo esta vida terrena e de morrer permanecendo em Jesus para permanecer nele e com ele na vida eterna amém 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 Obrigado.